E ela sabe que eu sou nego chique Elegante, não é só andar no grip Ser uma, hum, é clima E essa bunda rebolando, let's be strip Alezinho faz o trap, wow Se quiser me ver, liga de novo Baby, é só me ligar de novo Livre, live, soul Tô me esquivando desses cor Tijolando bolso, look verde Combinando com minhas cédulas Yes, sir, isso é bom demais Se é que tu quer joia, eu tenho um cola de pedro Skr, 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 nem chega mais Ó a gente brilhando, brilhando a minha mulher, essa pô é reais Uma arena da cor do pecado Pede pra chamar de bolsa, tá bom na mão Olha aí, quer virar minha poli Pede, vula a vida, no stories E ela sabe que eu sou nego chique Elegante, não é só andar no grip Ser uma, hum, é clima E essa bunda rebolando, let's be strip A lezinha faz o trap, wow Se quiser me ver, liga de novo Baby, é só me ligar de novo Livre, live, soul Tô me esquivando desses cor Tijolando bolso, look verde Combinando com minhas cédulas Yes, sir, isso é bom demais Se é que tu quer joia, eu tenho um cola de pedro Skr, 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 nem chega mais Ó a gente brilhando, brilhando a minha mulher, essa pô é reais Uma arena da cor do pecado, hum Pede pra chamar de bolsa, tá bom na mão Olha aí, hum Quer virar minha polis Pede, vula a vida, no stories Oh, 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 oh Tchau, tchau.